Só porque alguém não sabe, não tá pegando nada. É eu mesmo. Fiado da mãe. É, seus fiados da mãe. Estou chegando para uma pescaria. Hoje eu vim sozinho. Para ver se a pescaria é bem rápida. Até que eu cheguei mais cedo do que eu pensava. Acompanha nós aí. Acompanha o fiado da mãe. Acompanha o garim pescador. Pessoal, esqueça sempre de falar para deixar o like, curtir, comentar, se inscrever. Se vocês puderem, façam o favor para nós aí. Falou? Vamos começar a pescaria aqui. Saindo o peixe eu vou mostrar para vocês. Não saí nem a gente mostra também. É um abraço para todo mundo aí que acompanha a gente. Um abraço para o Chico Show, Marcos Banho, Canal Pesca e Conquista, Paulão, cai aqui do 014, meu amigo Wesley, que hoje não veio, Davizão, aquele pescador ferrado mesmo, assim, bom de pesca, tirar foto para o peixe todo mundo. Aí, fêmea, vamos pescar. Um abraço para todo mundo aí. Bora pescar. Como é difícil a vida do gari pescador. Quando o dia tá ruim até as piranhas some dele. Aí o dia que tá bom só a piranha que aparece. Aí o besta reclama que o dia que tá ruim ela some. Olha lá Cambado, não sei se vocês estão vendo aí ó, a barragem de Bitinga. Não sei se fala aí a canha de Bitinga, só aí é Bitinga. Estava lá na frente lá. Pra mim que tá perto, não sei nem a imagem aí né, como que tá procura aí. Depois quando for fazer o vídeo. Estou no lado de Cambado. Vim pro lado de lá foi fraco. Perdi umas duas piranha. E uma paia. Uma paia e uma piranha deu pra ver. Chegou perto do caiaque ligar a câmera. Aí já viu né. Aí ligar a câmera. Bicho escava. E nem sei se olhar se capturou. Pelo menos o palharinho lá. Porque chegou a fazer barulho. De ligado. Não sei se vai tentar ela capturar né. Se ela demora alguns segundos. Porém. Tô vim pro lado de cá. Ainda dedão. Três horas de pescaria. Não embarquei nenhum peixe. Não filmei nenhum peixe legal pra vocês. Isso eu tenho certeza. Tá vendo galera. Tô pegando a toa de alta tensão. Tem um vídeo aqui. Tá eu. Com o amigo Erickson. Do canal Guerreiros da Pesca. Pegamos uma tempestade. Uma ventania. Que falava pra vocês. Uma chuva de gelo. E não passava uma agulha. Cambado. Chega lá no carro. A árvore caiu do lado do carro. Graças a Deus não acertou o carro. Mas estamos aqui. Estamos na toa que não estão os ranchos de Ambaratiba. Vamos ver se sai uma faia desse lado. Geralmente pro lado de cima aqui que vai sair. Só que mais lá próximo ao Ribeirão dos Porcos. Aqui vou ver se vai sair alguma coisa. Chegando lá vou mostrar pra vocês. Começou a aumentar o vento. Tinha precisão de 14 por hora. Acho que agora chegou nessa faixa aí. Parece na beirada o embate mais forte essas marolas. Fica mais difícil pescar. Tô vindo pra lá de cá pra ver se eu pego alguma parte abrigada do vento. É muita resenha enchendo linguiça né. Com o meu amigo Erickson. Vamos encher linguiça pra poder dar um vídeo de pelo menos 10 minutos. Fecha que é bom nada. Tchau obrigado seu filho da mãe. Pode ser que eu não pegue nada aqui. Mas lá também tava pegando porra nenhuma. Olha lá a piranha. Tô pra pegar alguma coisa. Oh rapaz. Pelo menos a piranha eu vou mostrar no meu vídeo. Fica fazer um vídeo só de resenha. Só de besteira falada. Oh pulguinha. Essa pulguinha tá saindo de novo hein. Ah pai. Lá de cá de cima aqui. Põe uma piranha e saiu né. Lá nem piranha tá saindo. Saí no pão da árvore ali ó. Tem outro aqui. Só que não. Pra ter a nação né. Olha lá peguei. Só que o que eu falei eu peguei. Ai meu deus do céu ia piranha. Vou botar uma olhada pra nós. Olha lá. Deixa eu tirar só de piranha. E olha aí ó. E só pega na foguinha hein velho. Mais uma piranha. Mas se eu não tá aqui ó. Vai pra vida. Agora tem cachorro pitibola em casa. Se eu jogasse aquilo eu come tudo cara. Com essa pintura ele engole. Não dá nem pra dar o peixinho pro gatinho mais. Tchau obrigado. Vai tá fraco mesmo. Eu achei que era só eu que tava sem sorte. Não dá nem pra ficar. Até a caixinha do Egóa que eu falei ó o Jota lá. Vocês são da onde? Pra Caricinho. Ai achei que você fica. Você fica longe daqui ou não? Mais ou menos três quilômetros. Ai longe hein? Não. Bauru? É bauru perto de vocês é perto. Carlão não Achei do meu braço Ah, eu falasse Tem que acerto aqui, quer ver? Ah, geralmente eu venho mais sozinho, né, que eu venho mais de domingo Hoje que deu certo, eu venho no sábado Só porque eu venho no sábado, não tá pegando nada É eu mesmo É a da mãe Você assiste o meu vídeo lá ou não? Ô, rapaz, obrigado Valeu, obrigado, hein É esse aqui, ó O Pnima Pro, esse aqui Caioquinha é bom, cara Ô, valeu, obrigado, hein Se vocês assistiram aí lá Viu, você quer um adesivo? Eu pergunto Tem gente que não gosta, né Encontramos os pescadores na beira do rio Fazer amizade, né Pessoal assiste nós e vamos Levar um adesivo pra vocês aí Eu gosto muito, né, no Ribeirão dos Porques Nesse mesmo lado aqui Antes de chegar no Ribeirão dos Porques, né Da curva Nossa, ali sempre sai palharinho, cara Mas se eu tinha uma vez que eu furar também, falava assim Foi uma negação, hein É, vai descendo aí, ó Eu vou descendo até a hora de ir embora também lá Até chegar lá Não? Minha opinião É, eu já tive alguns, né É, é Ó, o Hunter fala pra você E aquele Titã lá, é bom? Rapaz, gostoso, hein, cara Gostoso? Gostoso, cara Porque eu tive um líder, né Vou falar pra você O líder pra mim, eu acho mais da hora Que ele não Ele é mais banheirão, assim, né Aquela balança um pouquinho Mas eu vou falar pra você, hein Pra remar ele, parece que eu tô remando esse caiaque aqui, ó Não é pesadão, não, viu O líder? Não O Cronos lá É, o Cronos Pai, você precisa de ver Vamos pra remar aquele caiaque lá, hein Eu tava pra pegar um Cronos Tá baratinho Aí, se deu sorte Tinha dois, um pra cada um Quer comer um pão? Não, eu tenho aqui, ó Obrigado, eu acabei de comer do lado de lá Pra atravessar Obrigado, eu abençoe Agora traíram a artificial Faz tempo que eu não pegue, hein Tá frio demais, ó Que ela gelada E aí, tá bom? Beleza Olha, vamos pra você Valeu Vamos pra você Irmão, beleza Bom, olha Daqui a pouco tem que ir embora, né Gariclo escadouro É, até a da mãe é bom mesmo, Pê Só não pega peixe Hoje, então Eu postei o canal Foi no primeiro que eu conheci É verdade, né Olha que da hora Aí eu vi que você tinha um vídeo com um cara Numa represa, não viu Com o Cronos É, né E eu gosto de caiaque frável, né É, aquele lá é gostoso É tipo assim, ó Ele balança um pouquinho mais Esse aqui vai paradão, né Ele balança um pouquinho mais Você já andou num caimã assim? Não, só nesse Não é só nesse Ele dá uma balançadinha Tipo Mas pra remar É bom Ele é rápido, cara É leve, sabe nem que é rápido Você não faz aquela furta Parece que tá parado no lugar, sabe É igual Esse aqui também é gostoso pra remar, cara Esse aí são igual É igual É o Iron É o Rápido É o Rápido É o Rápido Esse aqui é o Rápido Então, ele é bom por causa disso Agora o motorzinho é mão na roda, né Rapaz, eu vi você vindo lá Eu falei Eu achei que era ele Eu falei, rapaz O cara rapidinho O motorzinho ajuda Olha, você fez até um sistema de poeta Que da hora, cara Esse aí vai fazer um vídeo bacana Pra pessoal assistir Pra aprender Olha Rapaz Já foi pesca de frente, né Então, puxa Ô gente, eu vou ir Vai lá Vou pescar pra vocês Vou descendo aqui Eu vou ter um rebrião dos porcos Ele sabe uma coisa Eu vou, né Eu tô parado lá embaixo Na, eu não tinha uma caixa d'água Na, tu e na matona Que pegou porra Ela de lá Eu venho subindo Eu ia descer até lá Até lá no Ribeirão Doce Lá na Itália do Canário Aí eu vou desistir Daqui a pouco eu quero ir embora, né Aí eu vim só fazer um vídeo mesmo Forguei hoje Falei, eu vou aproveitar, né Tá bom Tá bom, tá legal Mas, peguei três palharinhos Três piranhas E três piranhas Mas só filme as piranhas Por quê? Ah, porque o palharinho que eu fui Não tava filmando Fui ligar a câmera e escapou Aí o outro com medo de escapar Eu não liguei a câmera Mas é porque também Esses dois outros Tá, aí eu vou levar embora Entendeu? Aí que eu já me chamo Quando eu vou levar embora Eu não fico mostrando muito Não, não Mas na hora que você vai lá embora Vai embora Você para Você para É, é, lógico Mas esse dia que aquela isquinha lá Pulguinha lá Pai, né Tem um vídeo aqui, ó Eu fiz três, quatro vídeos Com uma pescaria só Eu pegou uns 40 palharinhos Qual que é a pulguinha? Essa aqui da Yara Aqui, ó É uma mini crânica Boa, hein Só peguei nela Só peguei Não, ela é pesadinha Boa para arremessar Ah, tá Ela é o spinner Eu só peguei com ela hoje Só peguei peixe com ela Só peguei peixe com ela só hoje Eu tenho uma parecida Mas não é assim não Ela vem, vem bem no fundo Ela vem Quanto mais rápido você é rema É, recolhe, mais afunda Mas para pegar o palharinhos Recolhe e para Recolhe e para Recolhe e para Olha que ela para Que ela começa a subir É o que ele ataca Ela Boa isquinha, viu, cara Você vai gostar Eu tenho umas pequenas É diferente É, mas Só peguei nela hoje também, viu É Só peguei nela também Não peguei mais nada Eu só tentei spinner hoje Não tentou mais nada Olha lá Ela vem bem requebrando Você para lá Ela afunda Olha lá Ela soga É da Yara É boa, olha lá Você vê que ela recolhe bem É nesse momento que ele vem A que você para aqui Ela vai subir e ele ataca Olha lá Não dá bem Não dá legal Tá vendo Só de recolher só Ô gente, falou Falou Vou descer aí que daqui a pouco eu vou embora Prazer conhecer vocês, hein Opa Eee, Santa Pulguinha Sou o voo do meu vídeo, hein Uma estrela, quatro piranha Peguei dois palharinhos Mas nem filmei Que eu tô levando pro frito Tá aí, né Salvou o vídeo A hora que eu falei pra fazer vídeo Pegar palharinhos pra soltar pra fazer vídeo Não bateu Acabei de falar mal do palharinho Mal do rio, né Do peixe, quer dizer Falei assim Não tá batendo piranha Vai bater palharinho Aí bateu a piranha É pra acabar Vai entender Só nela, hein, galera Só na pulguinha Não adianta Nenhum outro aí Que teve ação Ó Ó Outra dentuça Pelas batidas Ó Eu não trouxe nem um saco Pra levar você embora Senão ele ia levar você embora Como eu ia levar você embora Eu, né Não dá pra você na fieira Aí, mais uma Nós vamos embora Seu salvando a vida, hein Aí, tchau Pode ir embora Vai pra vida